Eu acho que vocês vão ficar só tristes, porque é frustrante escutar esse tipo de coisa. O Alan compartilhou com a gente lá no Discord o pessoal desses investidores. Dá uma verificada, deixa eu aumentar um pouquinho o volume, acho que tá bom. Vamos ver se vai tá bom o volume. Quanto que você tinha que ter na conta bancária pra parar de trabalhar agora, mano? Trinta. Trinta é o quê? Quê? Mil. Trinta mil já daria já pra viver tranquilo? Ah, fazendo alguns investimentos a vida toda, né? Vocês entenderam? Vocês entenderam o que esse cara acabou de falar ou não? Eu vou passar de novo, galera. Eu vou passar de novo. Eu vou passar de novo. Quanto que você tinha que ter na conta bancária pra parar de trabalhar agora, mano? Trinta. Trinta é o quê? Mil. Trinta mil já daria já pra viver tranquilo? Ah, fazendo alguns investimentos a vida toda, né? Eu não vou comentar o que eu acho. Vamos ver o vídeo. Quanto que você tem agora na conta bancária ou em dinheiro? Dez. Tu tá quase batendo a meta. É, quase batendo. Quanto tempo você acha... O cara tá um terço da... Da independência financeira, velho. Trinta pauta, não compra nenhuma moto, né? Uma CG Titan, cara. Tá vinte e dois mil, velho. À vista. Quanto que você tinha que ter na conta bancária pra parar de trabalhar agora? Cem mil reais. Cara, eu tô numa bolha, irmão. Eu tô numa bolha. Eu tô numa bolha, irmão. Esse cara... Se ele tivesse... Quanto que você tinha que ter na conta bancária? Cem mil ele parava de trabalhar? ...bancária pra parar de trabalhar agora. Cem mil reais. Cem mil reais? Cem mil reais. Já daria pra viver tranquilo o resto da vida? Viver tranquilo pro resto da vida, não. Mas ia sanar 90% dos meus problemas. O que você faria com toda essa grana? Daria minhas dívidas, cara. Bastante dívida? Ó, mais ou menos em torno de uns setenta mil reais. O cara tem setenta a pau em dívida, velho. O cara tem quase um quid em dívida. Caramba, do que que é tudo essa dívida? Preste um financiamento. Você sabe como é que é? Não tem quem não esteja devendo. Eu não devo um puto de um centavo pra filho da puta nenhum, cara. Nesse exato momento da minha vida. Porra. Caralho, velho. Quanto que o senhor tinha que ter na conta bancária pra parar de trabalhar agora? Dizentos mil. Investiria esse dinheiro? Ia só aproveitar a vida? É um pouco investir. Ah, não. Não sei disso não. Hoje, mais ou menos, quanto o senhor teria na conta bancária ou em dinheiro? Cem mil, mas... Tiozinho, tiozinho. Tiozinho tá com cinquenta por cento da meta, irmão. Tiozinho tá com cinquenta por cento da meta, cara. Quinhentos milhões. Tudo isso? No mínimo. Cara, aí tu bota uma criança. Aí tu bota a minha filha de cinco anos. Quanto dinheiro você quer ter? Vinte e um setenta. Ela fala números aleatórios, tá ligado? Cem mil, mais ou menos. Quinhentos milhões. Tudo isso? No mínimo. Tô uma pessoa muito cara, né? Ah, eu viajaria o mundo. Quanto que você tem ali na conta bancária aproximada? Cem reais. Quanto que você tinha que ter na conta bancária? Cara, a gente precisa... Galera, a gente precisa urgentemente, cara. Urgentemente ensinar finanças nas escolas, irmão. A gente precisa... Urgente, cara. Urgente, cara. É muito urgente que a gente ensine finanças nas escolas, galera. Não dá. Tem gente achando que com cem mil reais o cara é... Não, com cem mil reais eu levanto os pés pra cima e nunca mais trabalho. Caraca, irmão. Esse cara mora com os pais ainda? Cara, mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tem um outro videozinho do Ghost Punk aqui pra gente... No dia que a prefeitura destruiu minha rua pra anunciar asfalto, chegaram de manhã com a escavadeira e uma equipe enorme. Fizeram... Cara, isso aqui, meu. Isso aqui é muito prefeitura, velho. Isso aqui é a coisa mais prefeitura que vocês vão olhar hoje. Dá uma olhada. O dia que a prefeitura destruiu minha rua pra anunciar asfalto, chegaram de manhã com a escavadeira e uma equipe enorme. Fizeram um buraco gigante no chão. A prefeitura gravou... Asfalto. A plaquinha, vem a plaquinha, vem a galera das empreiteiras, vem o prefeito, todo mundo tira foto, entendeu? Bota uma placa, bota uma placa, martela uma placa. Olha aí. Tirou fotos do prefeito anunciando... Até meu cachorro tava curioso. Acabou e ele foi embora. A equipe recolheu as placas... A placa lá. Olha a placa lá. Asfalto. Onde vai ter asfalto aqui? Aqui na cidade tem uma escola que eles botaram a placa. Futuramente vai ter uma escola. E eu tô morando há 10 anos aqui. A placa tá lá. A placa tá lá. A placa já tá quase caiu já. E a escavadeira tapou o buraco de volta. Ah, logo vem. Logo vem. Logo vem o asfalto. Logo vem. E agora o último. Só pra finalizar. Esse aqui... Esse aqui é o que é certo. Não é nada. Socialistas gostam de ter pessoas dependentes do Estado. Você nunca vai construir uma grande sociedade assim. Tu viu? Vamos de novo, porque rapidinho, rapidinho. Ó, a Marga de Tati vem. Não gostam de ter pessoas que fazem coisas por si mesmos. Socialistas gostam de ter pessoas dependentes do Estado. Você nunca vai construir uma grande sociedade assim. É, irmão. É, irmão. Sociedade tem que ser o povo pelo povo, cara. Povo pelo povo. Caraca. Três vídeos aí, cara. Pra gente dar uma descontraída. E a gente descobrir que uma prefeitura nunca vai esporrar nenhuma. Só coloca a placa. A gente precisa urgentemente ensinar finanças nas escolas. E que o Estado é o nosso maior inimigo. Grande abraço. Até o próximo. E tchau, tchau. Tchau.